Salve galera, trazendo mais um vídeo do Shadow of That, só que essa é a continuação dele, porque esse é o, deixa eu ver, peraí, vou fazer um negócio para vocês verem como é diferente do Shadow of That primeiro, essa é a continuação dele, Shadow of That, tem vários Shadow of That, só que o que está instalado aqui é o Shadow of That Dark Canadian Stickman Fight, ok? E esse aqui está escrito comprado, deve ter uma promoção também. E esse é o Shadow of That Stickman Fighting Dark Canadian. Bom, vamos lá, essa é a continuação do Shadow of That 1, ok? O link para vocês baixarem esse jogo vai estar na descrição. O link para vocês baixarem esse jogo vai estar na descrição. . . . . . Eu tava fazendo barulhinho das legendas. Oxe! As legendas estão voando! Vocês viram aí, Glauco? Eu tô apoiando! Tá bom... Ai, ai, ai... Agora sim! Tá, 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 tá! Não vou tomar ele mais! Isso! Vamo lá! Vamo continuar aqui! Opa! Serpentinha! O que já foi? Ela vai lançar, quer ver? E eu sou muito esperto, e aqui é um portalzinho. Vai ter serpente por aqui, eu tô... Já tô até vendo! Ah, maluco! Aê! Aê! Boa, malandro! Aê, tamanho da aranha! Não, duas, a linha de grande! Mas eu já derrotei elas no um, então eu vou derrotar elas no dois! Tá bom, tio! Para de falar! Lá! Aê, Enan... Para de pular, aí, pular, é nóis, vitória, como que eu venci? Como que eu venci com aquelas olhinhas para derrotar? Eu não entendi mais nada. Estava batalhando e do nada é vitória. Tudo bem, né? Ah, desbloqueado o domínio. Desbloqueei o domínio. Aí, pô. Aqui. Isso. Aqui eu quiser comprar, não dá, tá. Só que eu vou ter que fechar o aplicativo geral. Eu só vou gravar ele quando tiver uma nova atualização dele, entendeu? Estamos com quanto tempo de gravação? É, seis minutos e doze segundos. Shadow of Death. Já carregou os dados, né? Aqui. Aí. Ganhou alma. Mil pontos. Vamos retornar, né? Comendo o inicial e vamos dar aventura aqui. Aqui. Putar. Ok. Agora o fundo desse papel de paredes... Desse... Desse cenário aqui é vermelho. Vermelhinho. Carrega aí. Beleza, já carregou. Beleza, tipo... Eu vou ver agora, tá. Oh, meu Deus. Boa. Aqui não dá pra colar, galera. Opa. Eu vou derrotá-los. E aí. Peguei... Warbots. Não sei o que é isso. Eu vou pesquisar pra ver o que é depois. Opa. Pronto. Vitória. Next. Tem que ir aqui. Fundinho marrom. Level 2. Antes eu era level 1. Agora eu sou level 2. Aqui. Vamos ver o que o anjo tem para falar. E o... Shadow of Death 2. Ele é todo legendado em inglês. Então quem sou bem inglês pode comentar aí o que os personagens falaram em inglês. Só quem sou bem. Galera o link para download desse jogo vai estar na descrição do vídeo. Para vocês estarem baixando o jogo. Ok? Ganhou pontos de habilidade. Que nem no primeiro. Só que não estou dando hein galera. Esse é o 2. Agora tem português galera. Antes estava em inglês. Agora tem português. Então esse jogo tem dois tipos de linguagem. Dois idiomas. Português e inglês. O modo português. O outro é o modo inglês. O outro é o modo inglês. Que a gente conseguiu. E foi um novo patamar. De milhares. Né? Não. Nosso tempo de gravação. Uns minutos e quinhentos segundos. E fecharam o aplicativo novamente. E abri-lo novamente. Ai galera. Antes que vocês me perguntem. Um garoto normal. Do que é o teu plano de fundo do celular? O meu plano de fundo do celular. É do... Avengers. Ok? Então é isso galera. Se você gostou desse jogo aqui. E quer ver mais... É... Jogos desse gênero. Aqui no meu canal. É só comentar. Eu quero ver mais. Dídeos desse gênero no canal. Garoto normal. Que eu vou estar pesquisando. Eu vou estar vendo. Se tem mais jogos desse gênero. Quem quiser ser divulgado no meu canal. Também é só comentar. Eu quero ser divulgado. Que eu vou estar lendo o seu comentário. E vou estar divulgando o seu canal. E eu soltei um vídeo no meu canal aí. Divulgando o canal Android APK 200. Quem não conferiu esse vídeo. Meu divulgando o canal Android APK 200. É só conferir. Tá aí no canal. Ok? É só vocês procurarem. Então é isso. Valeu. Valeu. E... Fui.